Voltando com a série de Brawl Stars, o personagem de hoje vai ser a Bibi. Oi, oi, sou a Rafa Neart e sejam todos bem-vindos. Começamos com o esboço e lembrando que todos os personagens de Brawl Stars eu tô fazendo em semi-realismo, no meu estilo de semi-realismo, e já vão dar uma olhadinha nos outros que eu já fiz. Ela é a 4 personagem que eu vou fazer e eu já tenho sorteado o próximo personagem, já deixa nos comentários o qual vocês acham que é. A Bibi é uma personagem tanque e ela utiliza o seu taco pra bater nos oponentes. E em sua biografia no jogo diz que ela é uma punk durona com um taco de beisebol e muita atitude. E ela também é meio nerd, mas faz de tudo pra esconder. Já deixa o like se vocês estão gostando e não esquece de comentar qual que é o Brawler favorito de vocês. O resultado foi esse e aí, vocês gostaram? Já salva e compartilha com todos os seus amigos que gostam de Brawl Stars. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. A Bibi é um vídeo até aqui e até aqui e até aqui.